Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matos e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreva, ative o sininho para receber notificações. Se você já é antigo aqui ou é novo também, não tem problema. Deixe o seu like porque favorece muito e ajuda muito aqui na divulgação do vídeo e do canal, beleza? Vamos às notícias? Bandai Namco disponibiliza gratuitamente Pac-Man Championship Edition 2 por tempo limitado, beleza? Galera, o mundo está passando por um momento muito delicado por conta da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Tem muitas empresas que colocaram seus funcionários para trabalhar de casa, para obedecer as regras de quarentena que muitos países estão estabelecendo. A Bandai Namco compartilhou uma nota oficial com a empresa, onde afirma que também optou pelo trabalho remoto para proteger seus funcionários enquanto continuam o desenvolvimento de seus jogos. Ainda assim, a empresa quer manter sua missão como provedora de entretenimento e decidiu disponibilizar gratuitamente o Pac-Man Championship Edition 2 por tempo limitado, tá galera? Dessa forma, até o dia 10 de maio, às 2 da tarde, você pode resgatar de forma totalmente gratuita o jogo. A série leva o Pac-Man, o clássico Pac-Man, para um nível totalmente novo, com impressionantes gráficos em 3D. Os novos modos incluem Square Attack e Adventure, onde as frutas fogem rapidamente e os bosses... Bosses, na verdade, né? Todos os bosses são mais desafiadores e ainda existem regras remisturadas. Xbox pode ter entregue mais pistas sobre o retorno de Fable. Nos últimos anos, houve várias diferenças ao retorno de uma das sagas mais originais do Xbox, que é Fable. Embora Lionel Red Studio não esteja mais conosco, Fable ainda é numa das sagas mais horrorizadas do mercado, do catálogo de jogos de diferentes gerações da Xbox. Com os futuros eventos digitais em ascensão, foi sugerido que Fable estaria presente. Agora parece que uma conta do Xbox, conta oficial, no Twitter, está dando pistas sobre a apresentação de Fable. Através de um tweet enigmático, onde surgiram várias teorias sobre a possível apresentação de novo Fable, De uma maneira muito sutil, a conta do Xbox publicou uma mensagem no qual avalia por que nos jogos em que o protagonista usa algum tipo de capacete. Ele desaparece durante cenas cinematográficas. Mas quando se fala desse capacete, o desenho aparece representado como a cabeça de galinha. Antes do jantar de uma galinha ficar à moda do PUBG. Isso bem antes, beleza? Esse animal é um dos ícones dos jogos da saga Fable. Com essa primeira indicação, já está sendo dado como certo que a conta do Xbox do Twitter está dando pistas sobre Fable. Isso é muito bacana, estou duro para que essa saga volte. Os links estão na descrição, tanto da conta da Microsoft, quanto da galinha. Um dos caras aqui perguntou, é uma referência de Fable? Também está um fã da Xbox respondendo a conta do Twitter. Mas o que ficou claro é que a comunidade de Xbox está muito animada com a possibilidade de um retorno de Fable. Os veteranos se lembraram dos três primeiros títulos que evocaram sentimentos maravilhosos. Ainda estamos aguardando mais informações sobre o desenvolvimento dos jogos, sobre informações da Microsoft, Xbox e Game Studios. Se o game está em endamento ou não, e nem sequer apresentaram nada no jogo. Mas alguns projetos que podem ser protagonistas no centro de maio ou junho, que são os eventos digitais, pode rolar um Fable. Filspecio já deu a entender que não teremos que esperar muito para conhecer novos jogos do Xbox. Novos jogos que alcançarão a nova geração de consoles. Entre eles, poderia ser Fable? Comente aí nos comentários, óbvio que tem que ser nos comentários. Ah, excelente! Aqui nós vamos, ninguém pode desligar por isso. Oh, ok, vamos... Do criador de Diablo, It's Luck's Bellow, chegará ao Xbox Game Pass. David Breivick, que é um designer de jogos eletrônicos que foi cofundador da empresa, e presidente, na verdade, da Blazer de Norte, você pode reconhecer o nome da franquia Diablo, né? E não Breivick, não Breivick, né? Enquanto o Breivick não está mais na Blazer de entretenimento, ele está trabalhando em projetos menores, no estúdio independente Greybird, na verdade, Gims. Recentemente o estúdio revelou It's Luck's Bellow. O Ryan McFrey, que é o GN, da GN, promoveu uma mensagem de Breivick sobre It's Luck's Bellow, em breve, vai ter no Game Pass. Isso aconteceu recentemente, tá? Não está claro quando o título deve ser lançado no serviço, mas pode ser em maio, já que os títulos de abril já foram revelados, ou em abril como surpresa. It's Luck's Bellow no PC tem sido muito divertido, embora não seja como Diablo, né? Você vê muitas referências, muitas influências no que diz respeito às armas, e como se tornar mais forte. Não deixe de conferir quando estiver disponível. Necromancer, Enchanta Cleric, eu nem sei o que vamos fazer. Devemos só jogar como Necromancer, realmente? É muito clichê para eu jogar como Necromancer? É meio divertido. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma notícia. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Desculpa se saiu alguma gritaria no fundo, né? É o único jeito de gravar. Minha casa aqui é uma gritaria que só... Eles falam gritando e nem briga, eles falam gritando. Esse é o normal que eu convivo todo dia aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!